O que é a Eliane Coleto? Boa tarde, meu nome é Eliane Coleto, eu sou diretora da planificadora Cidade Jardim, que nós chamamos de Cidade Jardim, e nós estamos aqui falando sobre o prêmio, a premiação da revista planificação brasileira. É com muito orgulho que nesses 11 anos nós estamos acompanhando esse desenvolver da revista e estamos presentes nessas premiações desde o primeiro ano. É um trabalho muito estimulador, motivador e importante para todo o empresariado, para todos os fornecedores e para os nossos funcionários, porque ele termina sendo um indicador se nós estamos fazendo o nosso serviço e indo para o caminho correto. Ser visto de forma nacional e ser conhecido pelos nossos pontos fortes, nosso ponto forte, e isso nos faz ficar muito orgulhosos. Muito orgulhosos.